Temos aqui um bailinho e depois deste já temos o bailinho da Serreta. Este bailinho é o bailinho do Posto Santos. O tema é A Fuga, autor Hélio Costa, Cantigas, Carla Branco, Música, Arranjos de Evandro Menezes e Walter Silva, Elementos 24 e uma duração de 40 minutos. Uma salva de palmas. Senhor Bispo, Senhor Bispo, por que estão os cintos a decoar? Calma, pazar-meiro. Os nossos cintos estão a anunciar que três novas freiras estão a chegar aqui ao nosso convento. Oh, mas que bom. Tínhamos mesmo muita falta de mão-de-obra de mulher. Ah, sim, sim, exatamente. Partilho da tua opinião. Ah, Sr. Bispo, e já agora elas são assim boas se queira-lhe? Acho que são. De bom coração. Ah, a caminhada foi muito! Mas hoje, com grande contentamento, eu realizo o maior sonho da minha vida que entrar à porta daquele convite. Ah, eu ainda o vim porque teve um desgosto de amor. As minhas sortes foram sempre fracas. A Sra. não sabe quem foi àquele concurso, quem quer nadar para o agricultor? E o pai, ao que tem mesmo que me abraçar e me enjar com outro corpo, quem foi ordenhá-la? Olha, eu cá vi, foi para fugir o meu pai e a minha mãe. Não é que eles queriam que eu cantasse com um bem-fomestrado? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não não são ricos ou cinquistas. Por isso é que eles estão a empenarar as pessoas. Ai, mas óssego lá que há gente seguiu uns parques de educação, um descomprego. É, ao menos não se calhar das vistas. Ah, mas isso é um pecado cheio de atrevimento. Não deviam aceitar em nenhum povo mulheres que pesassem igual a si. Olha lá! Se tu achas que isto é muito caro, já gostaste de ensinar a Madri-Santa para ir. Eu cá coloquei-me depois de comer a parte de muito caro e a parte de tocar a triste. Eu sei mais. A Mãe de Deus. 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 Música 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 Sinto felicidade se espalhando no coração Por encontrar Vossa amizade Respondecendo Neste salão E não tem fim esta alegria Desmedida ao entrar Neste jardim colorimos Nossa vida E no meu beijo que entrego a vocês Realizo o meu desejo De estar aqui outra vez Somos cidade famada Porque imperamos No carnaval Correndo o mundo Não vemos nada Que seja assim Tão especial Eu sou feliz porque nasci Terceiro em E honro esta raiz Que para sempre me pertence Mas penso agora Naquele filho ausente Que está vivendo lá fora Desejando estar com a gente Desejando estar com a gente Desejando estar com a gente Somos um povo inel Que sempre canta em liberdade Somos o azul do mar e céu Que irradia tranquilidade Somos verdura no pomar de tradições E temos esta cultura plantada nos corações Somos poesia nos lábios desta terceira E com honra e alegria Cantamos a vida inteira Faço um brindo à vida Por mais um ano se ter passado Estou de saúde e agradecida Tenho uma família Sempre ao meu lado Pois é de certo a coisa mais importante Tendo os filhos por perto A vida é mais brilhante Porque o futuro traz uma separação Tudo fica mais escuro Entre o nosso coração O convento do posto santo Foi o tema escolhido Para vir ao vosso recanto Tão colorido Carnaval é uma festança E sem usarmos maldade Trazemos fé e esperança E a caridade E a caridade E a caridade E a caridade O que é mais brilhante E a caridade O que é mais brilhante E o que é mais brilhante E o que é mais brilhante E a caridade Olha, tem alguém lá fora a bater, devem ser elas, vai, e diz-lhes que podem entrar. Façam o favor, sejam bem-vindas, o Sr. Bispo está ali sentado. Ai, que a natureza faz coisas lindas, o Sr. seja louvado. Bem-vindas sejam ao nosso convento. Maria da Fé. Maria da Esperança. Maria da Caridade. Olá. Maria da Caridade. Muito bem, muito bem. Aquele é o nosso irmão, o Pátio Sarmento. É uma alma generosa em caridade. Eu serei pastor, amigo e irmão. Aqui da fé, da esperança e da caridade. Olá. Seja qual for a vossa aflição, desejo ou necessidade, eu estarei à vossa disposição, sempre cheio de boa vontade. Uma coisa que eu gostava de vos pedir, antes de vos explicar os rolamentos, era perguntar cá o motivo que as levou a decidir virem para freiras e passarem a morarem com o vento. Eu, desde criança, sempre tive a esperança de ser freira com amor profundo. E quanto a homens, alguma vez namorou-me? Nunca. Nunca. Nunca deixei um homem se aproximar. Sou virgem, casta e pura. Não mexe. A casa me dá uns dois anos. No carro que eu vim de ir. Pois olha, eu quase casei. Mas acabei-me noivado. É porque o meu noivo, infelizmente, além de párfaro, era muito envergonhado. Nunca quis que eu me despisse à sua frente. Então vias para cá em boa hora viver em paz e entregar-te a Cristo de forma honrosa. Louvada Virgem Nossa Senhora! Estávamos mesmo necessitados, o Bispo, de uma irmã assim tão gentil... cartosa. Muito bem, muito bem. Eu e o Pato Sarmento vamos explicar os regulamentos do convento. Sejam atentas, minhas amigas. Sim, sim. Então é assim. Às nove horas da noite toda a gente deitada. Mas não... E às cinco da manhã toda a gente levantada, que é para rezarmos três horas seguidas. E às horas é o pequeno almoço. E a seguir vão chegar água ao poço, que fica na encosta daquela serra. E depois vão lavar o chão. Mas estão desde já proibidas de usarem aquela posição com que a Alemanha perdeu a guerra. E depois, dia sim e dia não, vão usar papel e sabão para limpar as janelas. E um dia que for não, cada uma pega num esfregão e vai arear panelas. E também ficam todas informadas que aqui não há coisas doces para comer, infelizmente. Ah, não. Mas eu adoro umas queijadas. Ah, então se for de leite principalmente... Desculpe, desculpe. Mas nestes lugares, os doces foram todos proibidos. Mas conforme te portares a ele, depois de calhar te arranjo uns caramel sortudos. Ah, vocês. Eu sinceramente estou a achar que isto são regras muito rígidas e muito sérias. E cá também não sei se me vou aguentar com tantas regras e tantas misérias. Mas o que é que vocês estavam a pensar? Que vinham para um hotel passar férias? Ora, vocês, por doida, não tomem. Mas já basta ter que ficar sem homem neste convento a toda a hora. Agora, ficar sem homem e sem doces juntamente. Ai, não. Não há santa nenhuma que aguente. Eu acho que vou fugir daqui para fora. Não. Não há santa nenhuma que aguente. Eu acho que não tinha que ficar sem homem. É só um trecho aqui que vem. Só um trecho aqui não tem problema. – Páde Sarmento, como estão as novas freiras a portar? Ah, Sr. Bispo, elas estão-se a portar perfeitamente. Eu ainda ontem tive com elas na capela a ensaiar o... e elas cantam lindamente. Papai de Sarmento, eu já te avisei. Nada de restouro. Se há que correr mal, serás severamente castigado. Ah, Sr. Bispo, mas enquanto olho para elas é só com um olho. O olho está sempre fechado. Ai, três meses já lá vão. Nunca mais comem nenhuma queijada. Nunca mais ouvimos televisão. Nunca mais se quer fomos a uma tourada. Ah, mas tem uma televisão ali na sala. Podes ficar lá sentada. Pois tenho, mas sempre que eu vou leá-la. É só missas e mais nada. Ah, e podes ir comigo rezar para o santuário da capela. Ai, e eu posso te ensinar a bordar para seres uma linda donzela. E podemos ler-lhe juntas no meu micel. Eu posso te ensinar todas as minhas orações. Ai, Maria da Fé, só sou-se para eu ir parar ao hospital. Mas não era com uma, era com duas depressões. Olha, eu cá tenho as saudades de ir a um bar. De comer um doce e de dançar. De beber uma cerveja, de cervejada. E de curtir uma noite inteira. De sair do bar com uma bebedeira cheia de dores de cabeça. E toda, toda vomitada. Que horror! E isso é heresia, é profanação. É sacrilégia, é blasfébia, é violação. Tu não passas de uma depravada. Eu de estar ao pé de ti fico toda arrepiada. Olha, pois tu falas dessa maneira, mas é porque nunca tomaste uma bebedeira para acordares assim com a alma consolada. E também nunca passaste uma noite inteira com um homem bom à tua beira que te puseste a ver a lua quadrada. Ah, carregado, cheguei aqui. Olha, tu sabes que eu ontem cometi um pecado mortal. Mais eu. Olha, eu vigiei-te com o padre Sarvente a tomar bem geral. Oh, senhor, que vergonha. Como é que ela consegue? Ah, Maria, e que tal? Ah, aquela de tamanho endurvada. Não tem ponta para onde se lhe pede. Ah, do tamanho de um dedal. Ah, sim, sim, sim. Ah, mas eu não estou a perceber. Tu viste o senhor padre a tomar bem geral e depois foste cozer. Ai, Maria da Fé, que é preciso ter paciência. Ai, é mesmo ingênua, coitadinha. Oh, Maria da Fé, a gente está a falar da... Ai, vai lá, Gil, dá-me da... da saliência. Estamos a dizer que era muito pequenina. Oh, é disso que vocês estão a falar. Oh, que horror, eu nunca vi. Eu se visse, eu tenho nojo só de imaginar. Oh, eu se visse, acho que ia desmaiar. Ah, que eu... eu até sinto umas palpitações. Aqui. Ai, aqui. Oh, mudem-nos de assunto, mudem-nos de assunto. Esta noite vamos fugir. Boa ideia. E vai ser ali por aquela janela. Pô, vamos a um bar de curtir e quem sabe tomar uma cabela. Ai, querida misericórdia, vão vocês que eu fico aqui a rezar a Nossa Senhora. Ah, mulher, tu vais mas é coixente, senão a tiramos de pa janela fora. Ah, ah. E se fores contar ao bispo, juro que te mato. E não fiques a olhar para mim assim. Oh, Esperança. 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 Ah, vamos lá. Amarrem-nos o lençol ali à porta do guarda-fares. Ah, já vais lá. Ah, isso está muito bom. Bom, ei, ei, vou descer. Venham vocês atrás de mim. Ah, carregada. Eu acho que isto é muito bom. Salve-me. E diz, diz, diz. Ai, Jesus. Ai. 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 Ai, Senhor. Ai, Senhor. E ilumina-nos com o teu farol. Ai, perdoai-as desta tentação. Ai. Olha lá. Tu queres ir amarrar-me ao lençol ou queres ir dentro-á-lo? Ei, vou-lhe empurrar. Ai, anda lá. Ai. Ai. Ai, vocês. Eu acho que... Ih, já desci. Ai. A coisa está encarreilhada. Vem a campaninha ver. Ainda sim. Ai, mas entende tanto, mãe. Anda. Vale. Ah. 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 Escolhia. E porra! Oh. Mas deixa mais na inc started. Bom, desfaixa-te porra pela graça debaixo de mim. Estou muito engraçado. Olha, carregada, não sei. Ai, desvancada. Não esperecei-se tudo. Eba, isto vai ser uma noite a desvancar? Finalmente, liberdade. Mas eu continuo a me testar. Eu vou ser castigada por esta maldade. Deus nunca mais me vai deixar entrar no paraíso da eternidade. E dentro é um assistente. Oh, Maria da Fé, tu para de dramatizar. É que eu estou a respirar por muita dificuldade. Olha, Reisa, começa já a usar. Ai, que Deus de nós tenha piedade. Isto vai ser uma noite de zumba na caneca. Nem que tenhamos que passar o dia de amanhã de beijar de federeira. Mas a gente vai as três para a discoteca vestidas de freiras desta maneira. Claro. Olha, não temos outra roupa, minha flor. O pior que pode acontecer é que ficarmos assim muito cheias de calor pois já vimos de ir para a rua até seis. Ai, vou-me desfarçar. Oh, cá a roupa a mim não me vais trevar. Nem pela frente nem por trás. É porque se o calor te vai adaptar levanta-se as saias para o ar que eu cá ainda sei bem como é que se faz. 어떤 connos como é que se está inflexionando para a Sicilia. Assim se hat o mesmo acsteca. Ou tira a filha que tem outras coisas de harina. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, eu até que nem sequer sou uma mulher muito gemada, mas eu confesso que sinceramente estou um bocadinho azumelhada daquelas respostas que eu sei lá achei. Olha, Maria da Caridade, e para dizer a verdade também estou muito desconfiada. Ah, mulheres sem fé, a gente tem é que acreditar neles e rezar muito, desde o omnipotente que isto foi ele que se meteu dentro deles para fazer este milhagre à gente. Ah, 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 Maria da Fé, tu vá lá cagar sentada ou pega e cá já não te posso ouvir. Está bem que desfaça-me lhaja toda a noite, mas não é três freiras que fugiram de um convite e regressam de madrugada bem-vindas a cair. Ah, rapaz. Ah, 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 ah... Patrugues de abanagem. Ah, 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 está um apenas e três escovas de lavasse bruãs. Ah, 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 ah... Irmãs, toques o olhar. Ih, cada um com uma escova na mão. Está na hora de começarem a pagar por terem saído sem a minha autorização. Ah! 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 O Sr. Vespo disse, disse que não era pecado e que não nos via castigar. Eu asvoio. Ajoelhou e vi calado. Vamos em mel e comecem a esfregar. O vosso castigo será, a partir deste momento, um dia a esfregar chão por cada hora que estiveram fora de convento. O quê? Não! Não! Isto é um abuso. É uma violação. Tens é que esfregar e boca calada. Ah! Pato Sarmente, eu peço perdão. Eu posso rezar todo o dia de pé. Eu até posso rezar ajoelhada. Ouja, se calhete aconselho arranjar uma solução. Pato Sarmente, afaste-se dessa alma atormentada. Já chega a tanta confusão. Ela tem que ser castigada. Eu te amo! Acho que ela tem que ser castigada. Eu disse que eu uma guess tipinha febre, não sabio. Eu, calhete aconselho tenho Missa Thede. Mãe, as cruzes. Parem, parem imediatamente. Eu trago uma coisa aqui a travessada. Vocês sabiam que o bispo e o padre Sarmim foram à discoteca à noite passada? Mas o que é que tu estás para aí a inventar? Isso é uma falta de respeito. Eu não estou a inventar. Eu vinha no corredor a passar e ouvi os dois a comentar sobre os pecados que tinham feito. Eles diziam que tinham idade de discoteca à noite inteira. Há os disfarçados, como entenderam. Não tiveram mulher numa à sua beira, nós tomaram uma grandessíssima bodeira e agora estão arrependidos dos pecados que cometeram. Irmãs, vamos embora. Já para o meu quarto, para ensaiarmos uma boa representação. É porque eu acho que a partir de agora vamos ficar com o bispo e o padre na nossa mão. Ai, na nossa mão! É a mão em mim que é! Oh, Jesus! Pato Sarmimente, será que alguém reconheceu a gente? Oh, Jesus! Mas não cometemos pecados corporais. O nosso único pecado foi termos pizza, veja de mar. Pecámos sim. E só temos uma salvação aqui. É que tu confessaste a mim e eu confessar-me a ti. Oh, sabes que eu acho um exagero essa confusão. Mas, ok, o sucesso é de joelho então e falo lá de seus pecados. Padre... Padre, eu peguei. A tua absolvição, a minha alma deseja. Eu bem o avisei para bebermos vinho e lugar de cerveja. Tinha lá mulheres, mas eu acho que nem olhei. Eu até consegui resistir a tamanhos pecados. Oh, Sr. Bispo, eu então olhei e sempre olhei. E foi com vergonha do senhor que eu não esticoi. Mas eu vim com essas olhas, com celosas. O pior é que fiz coisas que nem estou lembrado e tenho receio se fiquei sem intenção. É que estivei a casa todo esbragalhado e faltava-me na braguilha um botão. Oh, Sr. Bispo, mas o senhor não esteja preocupado que aqui o Padre Charmente vai dar absolvição. O que é que vocês estão aqui a fazer? E como esses aros estão tão provocadores? Podíamos apenas ter uma conversinha com os senhores. E podemos começar por si. Eu sei quem tem a cabeça ainda meio louca. Olha, veja lá, se o sinal que eu tenho aqui não é o carimbo dos lábios da sua boca. O quê? Eu não admito ser assim, Juliado, e muito menos por vocês. Pois, o pior é que o senhor não está lembrado nem de metade dos pecados que fez. Eu também estive na discoteca ao seu lado sentada. O senhor não se lembra de me beijar? Ah, pois, pois, pois. Até me deu uma dentada a Nungua que eu tenho vergonha de mostrar. Pois é, meu benemérito pastor. O senhor não se lembra de me ter abraçado? Pois, rezo muito é a nosso senhor para que eu não tenha engravidado. Oh, senhor bispo, estamos desgraçados. Eu acho que ainda se podem salvar do que fizeram. Ah, sim. Ah, sim. O que temos que fazer para sermos perdoados? Três dias a lavar sobrados, por cada beijo que vocês nos deram. Oh, coi, esta menina deu de seu. E cada lave sobrou-se nem o pus. Ai, não. Então vamos ter que relatar o que aconteceu. Nem que seja o Papa Francisco. Passa a armaírito, amassa as costas e toca as fregadas furadas. Eu... Já chega tanto, Manzé. Ninguém te mandou andar pendurado na arquinha da Maria da Fé. Ora, e o senhor que reza a Deus, muitas vezes, para que eu te sinto tenha piedade, para o senhor daqui a nove meses não ir buscar um incumbo e dar-me atender. E o senhor que reza a Deus, E assim nós terminamos esta nossa brincadeira, E alegres nós honramos esta terceira. Somos simples amadores num teatro verdadeiro, O mais lindo dos Açores e do mundo inteiro. Há tempo que passas numa correria, E nos entrelaças com tua nostalgia, E no teu passar nos ameaças e roubas nossa alegria. Muito discutimos por coisas banais, E até dividimos mais materiais, Mas todo o amor que nós sentimos é dado tarde demais. Vamos aproveitar bem a vida, Antes de partirmos todos para a eternidade, Porque na hora da despedida deixamos saudade. Os filhos criamos sem nunca saber, Se o que ensinamos os fará crescer, Mas o que nós mais desejamos é que honestos possam ser. Um filho é sagrado, É a luz do nosso olhar, Um amor adorado que eu não sei explicar, Mas um dia fica preparado para sozinho voar. E ao abrir a porta da gaiola, Para deixar voar nosso lindo passarinho, Nosso coração tristo rebola, Chorando baixinho. Queria ficar, Mas tenho esta missão, De também ir cantar para outro salão, Mas tenho desejo de voltar nesta linda tradição. Quando comecei fiquei maravilhada, Os bailinhos puxei, Também acompanhada, Este carnaval eu abraçai, Agora estou apaixonada. A minha paixão é verdadeira, E vos digo que para mim tem mais encanto, É levar aos palcos da terceira, O nome do posto santo. A Mãeodurica A Mãeodurica A Mãeodurica A Criança Casal A Mãeodurica O nome do posto santo. O nome do postobagbo. Que neste salão é feita a nossa testaia Em suas mãos nos recebemos Que ontem recebemos amizade verdadeira O desejo é de regressar Mas simplesmente não temos este poder Só deixamos voltar aqui para te ver Aqui para te ver Obrigado 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 Obrigado